Nessa aula, vamos comentar com você como se faz uma montagem de uma aula, uma sessão de treino, para categorias de base. Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre a minha caminhada, para quem não me conhece, um pouco da minha formação acadêmica, eu sou formado em Educação Física, sou pós-graduado em Ciências de Esporte e Fisiologia de Exercícios. Já passei por equipes profissionais aqui no Brasil e também fora do país, trabalho em categorias de profissionais de base desde 1996, conforme você vê aí no vídeo, e atualmente trabalhei na equipe da Matonense, também no ano de 2023. Então, voltando aqui ao tema, montagem de uma aula e sessão de treino para categorias de base. O que nós devemos considerar, primeiramente, antes de se criar uma sessão de treino? Primeiramente, nós temos que ter um planejamento. E o que pode se constar nesse planejamento? Nesse planejamento, você tem que considerar o seguinte, quais são os objetivos a serem atingidos, primeiramente? Qual é a metodologia de treinamento a ser utilizado? E você tem que pensar no seguinte, qual é a categoria que você vai estar treinando? E qual é o nível técnico dessa sua equipe? Nós temos também que pensar em periodização, quais competições a serem disputadas, qual é o calendário a ser seguido? E aí, subdividir os períodos preparatórios, competitivos e de transição, dentro dos macro e mesociclos. E determinar os microciclos semanais, de acordo com as necessidades da equipe. Baseado nas categorias de base, um outro ponto que nós devemos considerar, que nós temos que ver, que é muito importante, é a respeito da maturação biológica. Nós temos que verificar qual é o desenvolvimento da aprendizagem motora, de acordo com as idades, nas categorias de iniciação. Existe o método, o método da psicocinética de LeBus, também, que você pode utilizar. E também os tipos de treinamentos, se é um treinamento geral ou um treinamento de especialização. Dentro do método da psicocinética de LeBus, aqui existe nesse slide, falando a respeito do desenvolvimento psicomotor, que nada mais é que a motricidade. Na infância, você tem a organização psicomotora, na pré-adolescência, adolescência, você tem uma modulação de fatores de execução. E depois os componentes de conduta mais à frente, como o cognitivo, como é que ele pensa o jogo, como é que é a inteligência de jogo. O afetivo, que daí já entra dentro de uma situação mais emocional. E também a conduta motora, dentro das habilidades motoras que ele, o jogador, de uma categoria de base, ele vai ter como memória motora. E dentro também de uma condição necessária, também, para se criar um treinamento de categorias de base, você tem que verificar as características e objetivos de cada categoria no desenvolvimento do treinamento de futebol. Então, isso você tem que também estar bem, dar uma importância muito grande. E aí, em cada categoria, existem características, né? E esses objetivos caracterizam que agora a gente vai começar a citar aqui agora, através desse exame. Na categoria sub-11, o jogo caracteriza o individualismo. É apropriado a aprendizagem de um contra um básico. Porque, nesse momento, a criança, ele quer mostrar toda a habilidade dele individual, né? E você, para treinar essa equipe, na categoria sub-11, você tem que fazer muitos tipos de treinamentos no contra um, né? Utilizando o método analítico, até às vezes. Na categoria sub-13, né? Caracteriza um pouco do entendimento dos aspectos globais do jogo, né? Principalmente aspectos táticos. Na categoria sub-15, na construção da forma de jogar, né? Aí você já vai colocando algumas situações dos momentos do jogo, né? Por exemplo, organização defensiva, organização ofensiva, bolas paradas, enfim. Na categoria sub-17, você já coloca já um pouco mais de especialização do saber as funções das posições e do entendimento tático do jogo. Já começa a colocar em cada posição, para cada jogador, qual é a função a ser cumprida. E a categoria sub-20, nada mais é que uma transformação das ideias de jogo. Criar as estratégias, né? A sua estratégia. E o saber como fazer. E quando fazer. Nada mais é que o aspecto cognitivo que está sendo aí trabalhado com inteligência de jogo. Mas, na verdade, uma coisa que você tem que pensar como treinador é o seguinte. O que eu quero evoluir em meus jogadores? Quais são as características que eu quero evoluir em meus jogadores? Dentro da categoria que eu quero trabalhar, que eu estou trabalhando. E para isso eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar. E de que forma que eu posso te ajudar? Eu criei um treinamento chamado metodologia de treinamento de futebol em categorias de base. O que é esse curso online? Esse curso online, ele é criado, ele foi criado em oito módulos. Em oito módulos, onde você tem em cada módulo tudo aquilo que eu comentei anteriormente, com mais detalhes, com mais ideias, com mais artigos também. E com muitos vídeos de treinamentos para cada categoria. Então, no módulo um, por exemplo, eu falo um pouco mais sobre planejamento, programação e periodização do treinamento. No módulo dois, falo um pouco mais sobre crescimento e desenvolvimento, maturação biológica mais detalhada, um apanhado bem mais detalhado. No módulo três, eu vou falar um pouco mais sobre categoria sub-11 e com vídeos mostrando os tipos de treinamentos. O módulo quatro, falando sobre categoria sub-13, o módulo cinco, categoria sub-15 e o módulo seis, categoria sub-17, com o módulo sete, categoria sub-20. O módulo oito oferece um bônus especial, que inclusive tem uma sessão de coaching de uma hora e meia comigo, com o dia, data e hora a ser marcada. E o curso online pode ser acessado em qualquer dispositivo móvel. O que quer dizer isso? Você pode acessar tanto de smartphone, notebook, tablet, no seu desktop em casa, a qualquer hora e a qualquer dia. E esse curso, ele tem um acesso vitalício. Você vai ficar com ele para o resto da sua vida. Você pode utilizar esse curso, você pode colocar os seus exercícios em prática, sempre assistindo as aulas e sempre tendo mais ideias, tendo mais criações de ideias. Inclusive, eu vou colocando outros tipos de treinamentos também, um pouco mais, aquilo que eu conheço de mais moderno, eu vou injetando também nos módulos, conforme eu citei atrás. E também, ao final do curso, você vai receber um certificado de 60 horas. Ao final do curso, eu te envio por e-mail um certificado de conclusão de 60 horas. E eu vou ter para você, hoje, uma oferta exclusiva. O que é essa oferta exclusiva? Você adquirindo, hoje, o curso online Metodologia e Treinamento de Futebol em Categorias de Base, hoje, você vai adquirir ele por R$ 97,00 à vista. Normalmente, esse curso, ele custa R$ 197,00. Só que, para você, hoje, esse curso está saindo por R$ 97,00 à vista. Você pode fazer PIX, você pode fazer débito em cartão de débito, e também boleto bancário. Ou em 12 vezes de R$ 9,70,00 no cartão de crédito, no cartão de crédito sem juros. Parcelas de R$ 9,70,00. Então, para você, hoje, que está assistindo esse vídeo, que está vendo esse vídeo nessa aula, você vai ter essa oferta exclusiva, por tempo limitado, de R$ 97,00 à vista, fazendo PIX ou no boleto bancário. Ou até mesmo no cartão de débito. Ou em 12 parcelas de R$ 9,70. Então, vai lá, vai ter o link para você aqui na descrição desse vídeo. Você vai poder acessar aqui na descrição esse link e adquirir esse curso online, metodologia de treinamento de futebol em categorias de base, de R$ 197,00 por R$ 97,00 à vista. Ok? E, passando para você também, se você não tiver o interesse, você pode estar aí, inscrevendo-se aí no meu canal do YouTube, Ruben Lincar Silva, onde você também pode receber outras dicas com sistemas táticos de futebol, falando sobre treinamento tático, falando sobre treinamentos técnicos, enfim. É um canal exclusivo para treinadores de futebol como você que quer se especializar e quer melhorar os seus treinamentos para a sua equipe. Se você quer conhecer ainda mais o meu trabalho, é só clicar e só ver aí no QR Code, aponte o seu leitor de QR Code do seu celular, e você pode acessar as minhas redes sociais. Então, vai lá, vai lá, clica aqui na descrição que está aqui embaixo, vai estar um link aqui embaixo para você poder adquirir o curso online, metodologia de treinamento de futebol em categorias de base, por R$ 97,00 à vista, ou 12 vezes de R$ 9,70. Está aqui na descrição o link, acesse, clique e adquira agora o seu curso online. Te vejo lá!